Tua pele, meu conforto, traz a paz até de anos de guerra e encerra tudo e qualquer conflito De pensamentos loucos, me fazendo ver que uma vida é pouco, muito bom para amar Você, eu cheiro meu óbvio, atorpece, cresce, 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 que nem mesmo Deus pode atender E faz de mim o seu profano e o meu mesmo tempo santo, que no tanto tempo tempo vai A dor do Senhor, se você me olha eu paraliso, se você me olha tudo, treino e gênero Paraíso, o meu verdadeiro sentido da vida, amor, está na marca do teu sorriso E o teu amor em paz é capaz de salvar o mundo, segundo a paz, tudo se acaba E faz de mim o meu secreto vício, o mais belo infício, pois de mim já és o fim e o início Eu quero ser teu ser inteiro, teu carnaval em nosso janeiro Eu te concedo a permissão e santo dizer, tudo que de velha existiu, você me faz feliz E ao teu lado beijo a flor, ninguém saberia ser triste Se você me olha e santo dizer, tudo que de velha existiu, você me faz feliz Se você me olha eu paraliso, se você me torna do trem e gênero Paraíso, meu amor é verdadeiro sentido da vida, amor, está na marca do teu sorriso Meu amor, não foi tão fácil assim fazer nesta canção E você sabe, meu bem, eu não gosto de palavras simples ou não É, me enfato sem alão, mas de uma coisa eu sei Com você eu me tornei algo de bom E num dia bonito você nasceu Fez o mundo que é melhor pra se viver E no mundo adorava o nosso grito Nasceu no sol, só pra gente ver Se você me olha para Jesus Se você me torna tudo, se engenharia de tarde ou noite Paraíso Pega o dedo, se engenharia de amor Tá no lado do meu sorriso Se você me olha para Jesus Bado do meu sorriso Bado do meu sorriso E aí E aí